Esse é o microfone Maono HD300T, um microfone dinâmico com excelente custo-benefício. Ele pode ser usado via USB, ligado direto no computador, ou com cabo XLR ligado numa placa de áudio. Já adianto que pra quem tiver interesse, os links pra compra desse microfone vão estar na descrição do vídeo. E eu vou falar ainda um pouco sobre a compra desse produto no final do vídeo. Eu gostaria de agradecer a Maono por ter me enviado esse microfone. Ele foi enviado pra mim gratuitamente pra que eu fizesse esse review. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar a minha opinião e dizer o que eu achei sobre o microfone. O HD300T é uma ótima opção pra quem quiser iniciar um podcast, produzir conteúdo, fazer live. Com um microfone que seja mais direcional do que um microfone condensador. Tanto um microfone dinâmico quanto um microfone condensador vão pegar com mais qualidade o que tiver acontecendo aqui na frente deles. Só que o microfone condensador é mais sensível. Então, se durante a sua gravação alguém abrir uma porta perto de você, o microfone vai pegar esse som relativamente alto. A pessoa que tá assistindo o seu vídeo vai conseguir ouvir a porta abrindo. O microfone dinâmico, ele é menos sensível, o que é uma vantagem nesse caso. O que não tiver acontecendo exatamente aqui na frente dele, ele vai pegando um volume muito mais baixo. Pra mostrar pra vocês, esse aqui sou eu falando na frente do microfone. Se eu virar o microfone de lado aqui e ficar falando aqui do lado do microfone, ele já pega num volume bem mais baixo. Se eu virar o microfone pra lá, por exemplo, e ficar falando aqui atrás do microfone, vocês vão ver que minha voz também tá bem mais baixa. Então, microfones dinâmicos vão ser muito úteis pra quem grava numa situação onde você não tem ali um silêncio desejado pra você poder gravar. Às vezes você faz vídeo em casa e sua casa fica numa rua muito movimentada, muito barulhenta. Ou você quer fazer live e seu vizinho fica com música alta o dia inteiro. Esse tipo de ruído pode te atrapalhar, pode ser captado no seu áudio, se você estiver usando um microfone condensador. E esse microfone aqui é uma excelente opção de microfone dinâmico com preço baixo. Eu já mostrei vários microfones condensadores aqui nos meus vídeos e esse daqui é o primeiro microfone dinâmico que eu tô fazendo review. E existe uma diferença nos valores desses microfones também. Eu já mostrei microfones condensadores baratos aqui de R$200, R$250, R$280. Já esse dinâmico aqui custa na casa dos R$400, R$500, o que é considerado um valor barato. Vale lembrar que o microfone dinâmico mais famoso aí dos podcasts, o microfone que o Flow usa, que o Podpah usa e tal, ele custa no Brasil R$4.000. Então R$400, R$500, embora seja bastante dinheiro, é na verdade um valor baixo para esse tipo de microfone. Principalmente considerando a qualidade que ele entrega. Vocês estão ouvindo o áudio desse microfone aqui durante todo esse vídeo, sem nenhum tratamento de áudio, só ajuste de volume na edição. E vocês podem perceber a qualidade de áudio dele. Até então vocês estão ouvindo o microfone ligado com o cabo XLR na minha interface de áudio, que é uma Scarlett da Focusrite. E a partir de agora eu vou desligar o cabo XLR para a gente testar o microfone ligado via USB direto no computador. Esse microfone é vendido em dois kits diferentes. O nome do microfone é HD300 e o kit que eu recebi é o HD300T, que vem com esse mini stand de mesa aqui que eu estava usando até agora. E vem com um shock mount e um pop filter. Vem também tanto com o cabo USB quanto com o cabo XLR, nos dois kits. O segundo kit é o HD300S, que vem com um braço articulado e um suporte simples para você prender o microfone sem shock mount nem pop filter. Eu estou usando agora o HD300 num braço articulado que eu já tinha aqui e usando o shock mount que veio junto com o microfone. Aqui atrás do microfone, além do USB-C e do XLR, tem uma saída de áudio P2 para fone de ouvido, que é para você monitorar o seu áudio em tempo real se você quiser. Essa saída de fone funciona só se você estiver usando o microfone via USB. Se você quiser monitorar o áudio usando o microfone com o cabo XLR, você vai ter que contar com as saídas de áudio que a sua interface tiver. Do lado do microfone tem o ajuste de volume da gravação via USB também e o switch de ligar e desligar o microfone. No modo USB, quando o microfone está ligado, acende essa luzinha verde aqui. Se estiver ligado no XLR, não tem essa luzinha, mas o switch de ligar e desligar funciona normalmente. Vamos fazer agora uns testes mais específicos aqui. Vamos começar tirando esse pop filter, colocando o microfone bem aqui na minha frente, para a gente ver como que é esse microfone aqui com relação aos barulhos de vento produzidos por algumas sílabas específicas. Geralmente sílabas com a letra P, letra F, V e palavras que produzem vento. Esse vento acaba entrando no microfone. Vamos ver como que é esse microfone pegando esse som de vento. Fazer também um teste de proximidade onde eu falo bem perto do microfone. Vamos ver como é que fica o áudio aqui nesse caso. Fazendo esse mesmo teste de proximidade, só que agora usando o pop filter. Vamos ver como é que fica o áudio quando eu falo bem perto do microfone. E me afastando um pouco do microfone também, sem uma medida específica aqui agora, basicamente um braço de distância, é assim que fica o áudio. E me afastando mais ainda agora, dobrando a distância que estava antes, é assim que fica o áudio com você falando distante do microfone. Eu estou testando esse microfone aqui já faz uns dias já, eu estou gostando muito da qualidade dele. Não só a qualidade de áudio é muito boa, mas a construção dele também é bem legal. Ele é todo de metal, ele é bem construído. Se você bater nele aqui assim, dá para perceber que ele é um microfone bem construído. Não fica nenhuma frequência soando quando você bate nele aqui assim. É um tuc, é um som seco. Isso inclusive é realmente um teste que se faz para você testar a qualidade física do microfone. A construção do microfone. Inclusive batendo na mesa aqui assim, batendo no braço articulado também. Ele rejeita bem essa vibração, esse ruído. Justamente por isso também eu acho que vale muito a pena pegar essa versão, o HD300T, que vem com shock mount. E ainda vem com pop filter também, que é muito útil, além de ser pequeno e discreto também. E por esse microfone aqui ser um microfone dinâmico com padrão polar cardioide, ele rejeita bastante ruídos do ambiente, o que é muito útil. Porque facilita a sua gravação e te garante um áudio melhor, mesmo que você não esteja gravando no lugar mais silencioso do mundo. Esse microfone, ele tem essa aparência de microfone de mão, mas eu acho que o uso ideal dele é num suporte assim, num braço articulado, no shock mount. Vou até tirar aqui do shock mount para mostrar. Se eu ficar com ele na mão aqui, trocando de um lado para o outro, coisa e tal, trocando de mão, dá pra ver que ele pega um pouco desse barulho de ficar manuseando ele. Mas nada demais assim, mas ele pega. E apertando os botões aqui, ele pega também esse som de uma forma bem suave. Não tem nenhum clique extremamente alto quando você aperta os botões. Porque tem microfone aí que se você apertar algum botão no microfone enquanto ele estiver gravando, ele dá um estalo alto pra caramba. Esse daqui é bem tranquilo com relação a isso. Inclusive, quando você desliga e liga o microfone, ó... Normal o barulho. Então, com certeza, é um microfone que eu testei, gostei e vou indicar. Um produto com uma qualidade muito boa e com um preço bem mais baixo do que outras marcas mais famosas aí do mercado. Com certeza, vale muito a pena. Sobre a compra do microfone, eu vou deixar na descrição do vídeo dois links. Um da Shopee e outro do AliExpress. Os dois vão ser links da loja oficial da Maono nesses marketplaces. E é importante eu informar vocês que esse microfone aqui, ele veio pra mim pela Shopee. A Maono me enviou através da loja oficial deles na Shopee. Então, o microfone veio da China, chegou aqui no Brasil e foi taxado. Então, quem for comprar pela Shopee, tenha em mente essa possibilidade. Na verdade, é uma possibilidade em qualquer compra internacional que você faça. Mas pelo AliExpress, que eu também tô deixando o link aí na descrição, todos os produtos que eu tenho recebido pelo AliExpress não têm sido taxados. Eu tenho recebido bastante produtos aí do AliExpress vindo da China e, até hoje, nenhum foi taxado. Então, tem essas duas opções aí de link na descrição do vídeo. Eu espero que tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu? Falou!